E olha, em fevereiro a conta de luz vai ficar mais barata. Isso porque a bandeira tarifária será verde, ou seja, sem custo adicional para o consumidor. O motivo, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é o aumento das chuvas e da produção das hidrelétricas. As cores verde, amarela ou vermelha da bandeira tarifária indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração. Mas atenção, a ANEEL orienta que mesmo com o acionamento da bandeira verde, o consumidor tenha consciência e evite o desperdício.